Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto É muito adulto É muito adulto Filha da puta gosta muito, ela brinca com o pão Filha da puta gosta muito, ela brinca com o pão Vai cavalgando, vai cavalgando, vai cavalgando a bucita no pau Ela vai cavalgando, vai cavalgando a bucita no pau O colina 17, porque eu sei tem várias dela Tô lendo doce docinga, porque tem várias sapecas É pau na xireca É pau na xireca É pau na xireca Das pirainha sapeca Não joga a xireca pra lá, taca a xireca pra cá Não joga a xireca pra lá, taca a xireca pra cá Ela brotou na xireca pra lá, taca a xireca pra cá Não joga a xireca pra cá Não joga a xireca pra lá, taca a xireca pra cá É só se tocar na favela, geral já sabe É mais uma do DG, rá, moleque bravo É mais uma do DG, rá, moleque bravo É mais uma do DG, rá, moleque bravo É o canal putaria dos fluxos, tá? É mais uma do DG, rá, moleque bravo É mais uma do DG